Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, canal de culinária, Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece ainda, é muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje eu vou fazer uma novidade aqui pra vocês, uma comida de boteco, tá? Criação nossa aí. Pastel de camarão com queijo. Vocês vão adorar, coisa top. Você aí, é escrita ou escrita? Não. Não. Pois se inscreva, porque todo dia... Todo dia tem uma festa aqui no Manual do Churrasqueiro e tem um vídeo também pra vocês. O importante é ser feliz. Então vamos lá pra nossa receita, não vamos perder tempo não. Olha só, nós estamos usando aqui o camarão já descascado e pré-cozido, tá? Comprei assim no supermercado congelado, deixei descongelar. Aqui tem 400 gramas de camarão, tá? Vou inicialmente aqui temperar só com sal grosso triturado. Isso aqui, ó. Não exagerem no sal, sabe por quê, pessoal? Porque nós temos o sal do queijo, tá bom? Aí não pode... Senão fica muito salgado. Vamos misturar aqui manualmente. E dá mais só uma carguinha de sal. E vamos deixar marinar por 20 minutos. Mais uma carguinha de sal aqui agora. Isso aqui, ó. E agora vamos deixar o danado descansar aqui por 20 minutos, tá bom? Pessoal, 20 minutos depois, vamos aqui agora refogar os nossos ingredientes. O que acontece? Eu vou usar aqui, ó. Eu quero trazer a sensação que você está comendo um pastel de acarajé, tá? Então aqui, ó. Vou colocar aqui, usar azeite de dendê. Uma colher de sopa de azeite de dendê, tá bom? Pra gente refogar esse camarão aqui. Aqui, ó. Tem dois dentes de alho picado, tá bom? Vamos colocar aqui o danado, hein? Aí isso. E vamos mexendo aqui com a colher. Aí quando o alho começar a dourar, a gente vem com o camarão, tá? Não vou deixar dourar demais, não, senão vai torrar o alho. Esse não é o objetivo. Aqui, pessoal. Já vou vir com o camarão, tá? Ele solta uma aguinha mesmo, é normal. Pode deixar com essa aguinha aí. Opa! Pode deixar a aguinha aí pra... Pra panela, tá? Aí vamos deixar no fogo alto. E o próprio dendê já dá aquela corzinha que a gente deseja aí, né? Deixa ele mais coradinho, tá bom? Pessoal, aqui, ó. Eu não coloquei líquido nenhum. Esse aqui é o líquido que solta do próprio camarão, tá? Aí nós vamos deixar ele ficar aqui no fogo alto, cozinhando por alguns minutos. Até esse líquido dar abaixada aqui. Na hora que ele der uma secada, aí nós vamos vir aqui com leite de coco. Mas eu mostro pra vocês, tá? Em seguida aí. Aqui, ó. Percebam que já deu aquela secada. Vou baixar um pouco o fogo pra gente falar um pouquinho aqui, dá tempo. O camarão, ele começa a mudar. Ele fica com a cor mais rosada, tá bom? Agora, nesse momento aqui, nós vamos entrar com leite de coco. Porque o dendê tem o... A muqueca aí tem o leite de coco, tá? Então aqui tem aproximadamente 100ml de leite de coco, tá bom? Que era a metade desse vidrinho padrão aí que vende supermercado. Vamos misturar agora. Vamos deixar um pouquinho aqui no fogo baixo. Pra gente fazer aquele cremezinho legal aqui, ó. Olha como é que tá ficando maravilhoso. Aí aproveita nesse momento aqui e testa o sal, tá, gente? Ó, que delícia! Ó, pra mim, eu não gosto de muito sal. Pra mim tá no ponto ideal. E vai ter o queijo, mussarela que nós vamos usar aqui que também já tem sal. Então não vou acrescentar sal aqui. Mas sal é a gosto. Se você acha que precisa pôr no seu aí, pode colocar. Portanto, você é feliz. Olha só, ficou desse jeito, ó. Aqui já esfriou, tá? Olha só que legal, ó. Ficou uma mistura, assim, do camarão com esse molho, né? Aí, ó. Aqui tem o queijo, mussarela ralado, tá? Aí ralha a quantidade de pastel que você for fazer aí. Beleza? Vamos pegar ele aqui, assim, ó. Foca aqui, por favor, Camargo. Vamos pegar aqui e colocar um pouco. Mais voltado assim pro... Eu tô usando massa de pastel que você compra no supermercado aí, viu, gente? Quer fazer ele em casa aí, amassa e tal, fica à vontade. Mas eu penso o seguinte, comida de boteco, você tem que fazer coisas simples, né? Aí coloca um pouquinho do cardinho, assim, ó. Pra na hora que você... Aí, ó. Você volta pra trás, camarão. Você vai pra outro lugar. Aí vamos passar aqui um pouco de água na borda, assim, ó. Tá? Pra gente fechar a massa. Vou fazer só com uma aqui pra vocês verem. E vocês vão fazer depois aí. Depois vão fazer fora das câmeras, né? Aí vamos fechar aqui, assim, ó. Deixa eu virar aqui pra enxergar, viu, Camargo? Aí, ó. Vamos fechar aqui, que tá meio sem jeito aqui, porque eu tenho que mostrar pra vocês, né? Aí vamos vir aqui, ó. Com o garfo. E, ó. Tão fechando, assim. Se você trabalha com vendas em maior quantidade, é claro que vocês vão ter lá o... O... A moldeira pra fazer isso aqui, né? Porque nem precisa ter esse trabalhão aqui, tá bom? Tá pronto. Agora vamos fazer o restante. E já vamos fritar o nosso belo pastelzinho de camarão, tá? Gente, gordura. Nós estamos usando aqui gordura vegetal nova, tá? Pra fazer o teste aqui, ó. Você vai pegar um pedaço da massa, assim, ó. E joga aqui dentro. Vamos ver o que que dá. Vamos ver se a gordura tá no ponto, hein? Levantou rapidinho, assim, ó. Já começou a explodir nas laterais, assim. Formar as bolinhas é porque o óleo tá no ponto certo, tá? Não pode passar disso aqui não, senão vai queimar o pastel, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar três pastéis por vez, pra não... É... Esfriar a gordura, tá? Isso aqui, ó. Aí, pessoal, aqui é muito rápido, tá? Não pode... Não é que ficar douradinho. Você tem que tirar, senão passa do ponto. Tá vendo? Esse aqui, ó. Deixar só dourar, já vou tirar. Vamos lá, de capuzinho mais um pouquinho. Tá vendo? É rapidinho. Se queimar, já era. Vamos tirar agora, hein? Aí. Muito simples, tá vendo, gente? Agora vamos... Colocar aqui pra... Com eles montados aí pra gente degustar. Bom, finalizamos. Olha que maravilha. Tirei a luva que já acabei de fazer a comida, né, Camaragão? Agora é só comer. Ó, aí pra comer uma linda comida de boteco dessa aqui... Granada! Granada! Granada é a cerveja gelada, viu, pessoal? Tá aqui. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Ó, lá. Cuidado. Olha, gente. Aí. Tá? Aí, vou colocar uma pimentinha aqui. Hum, que delícia. A saliveia que antes de colocar na boca. Nossa Senhora. Nossa. Ai, meu Deus. Hum, que delícia. Tô vendo. Percebi. Muito, muito top, hein? Nossa. Saúde. Quem não gosta da granadinha aqui, toma refrigerante. Quem não pode, toma... Sei lá, toma água com gás. Importante ser feliz, tá? Com fraternizar. Pessoal, ficou incrível a nossa receita. Muito saborosa. Você realmente sente aquele sabor do dendê que te remete a pensamentos aí que já foi na Bahia, já comeu aí boboa de camarão. Te remete a... Sei lá, cara. Assim, a... Como se você estivesse na praia. Num boteco na praia. Que maravilha, tá? Super recomendo essa aí pra você fazer na sua casa, aí no seu boteco em casa. Pra você que trabalha com esse tipo de comida de boteco, coloca aí no seu botequinho aí. Vai fazer um sucesso incrível. Nós conseguimos fazer 25 pastéis com aquela quantidade lá de camarão, tá? Então, assim, ficou ótimo. Recomende aí pras pessoas que gostam, beleza? Gostaria que você colocasse aqui nos comentários, dando sugestões aí para novos vídeos aí pra gente fazer pra vocês, tá? Solicito que já gostou do vídeo, já deu joinha, compartilha aí. Não é inscrito ainda? Se inscreva, ative o sininho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidoras, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Agora eu vou deixar pra vocês aqui outras receitas de comida de boteco. Vai ficar aqui uma panceta que nós fizemos ali, um torresmo de boteco. Top fritinho, sequinho, top das galáxias. Tá aqui pra vocês. Aqui nós vamos deixar um fígado acebolado com gilor no disco de arado. Ó, mamamia! Tá aqui pra vocês, tá? Delícia! Aqui nós vamos ensinar um truque aí pra você gelar a sua cerveja em 3 minutos. Cerveja quente. Isso aí é um truque pra quando chegar um malandrão lá no seu churrasco compartilhado, né? Aí você compra a cerveja cara pra... O pessoal chega lá com a cerveja de péssima qualidade quente e te entrega pra tomar a sua gelada. Aí você pega... Não fala nada com ele não. Você vai pegar, colocar, ela vai gelar em 3 minutos. Quando ele assustar, você já volta com a cerveja dele. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá gelada. Mas como assim? É desse jeito, né? E do lado de cá, nós vamos deixar pra vocês aqui mais uma receita de comida de boteco, tá? Nós fizemos aqui uma carne de sol ao alho com mandioca. Top das galáxias. Tá aqui pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!